Você aí, quer ganhar dinheiro extra sem precisar sair de casa e agora com a Binomo, isso é bem possível mesmo, ainda mais nessa pandemia, não é mesmo? Bom, a Binomo é uma plataforma de negociações online, onde nela você precisa prever a tendência que o gráfico está seguindo, entendeu? Se você conseguir acertar, você pode ganhar até 90% do valor investido, olha que coisa boa, mano! Mas fica tranquilo que no começo você não precisa começar a investir já e tal, a Binomo te disponibiliza uma conta demo gratuita, onde essa conta demo você pode fazer seus testes, seus treinamentos e tudo mais, e quando você sentir que está craque na plataforma, pode meter marcha aí e começar a ganhar bastante dinheiro, fechou? Então, ó, segue eles lá no Instagram, o aplicativo também está aí na descrição para vocês baixar, não perde tempo, utiliza meu cupom. Gente, seguinte, mano, hoje estamos aqui porque eu já quero pedir para vocês aqui, mano, passa o like, passa um like nesse exato momento, porque olha só no mundo que eu estou hoje aqui, galera! Exatamente, eu estou naquele mundo daquele carinha que vocês conhecem, então passa o like aí se você não passou, eu estou pe... Rapaz, eu estou pedindo like, rapaz, você passa o like aí pra mim, papai! Enfim, gente, bom, ó, já vou aproveitar... Nossa, tem um cavalinho pequeno aqui, velho! Já vou aproveitar aqui e comentar a palavra secreta que vai ser cavalinho pequeno, fechou? Quem comentar vai ganhar coraçãozinho no... Mas enfim, galera, continuando aqui, mano, a gente está aqui de boa, tá ligado? Porque, velho, o que eu estava falando mesmo? Ah, tá, comentar a palavra secreta que vai ser cavalo pequeno, quem comentar cavalo pequeno vai ganhar coraçãozinho no comentário, fechou? Meu Deus, está vindo um zumbi aqui? Toma! Oxi! O que é isso? Zumbi é de... 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 Peraí, galera, calma aí, calma aí! Eu vim aqui, na verdade eu vim aqui hoje, porque eu quero tirar satisfação com o Gabriel, o ex da minha namorada, velho! Eu vou... Mano, eu já vim aqui já preparado, tá ligado? Vocês me entendem, entendeu? E vou tirar satisfação com ele agora, tá ligado? E vamos lá ver se ele está lá na casa dele e tudo mais, porque, mano, eu estou muito bravo com que ele... O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? O que? Oxi, galera, por que ele está aqui, mano? Por que o Gregory, o irmão da minha namorada, está fazendo aqui no mundo do ex dela, velho? Não, peraí, velho, eu não estou conseguindo entender não, mano. Calma aí, peraí, isso nunca aconteceu, galera, de verdade, nunca, nunca, nunca. O que você quer? Está me seguindo? O quê? O que você está fazendo aqui? Eu vim atrás do Gabriel. Ué, galera, mano, que coisa estranha, velho. Será que ele está lá dentro? Não, calma aí, não é possível, velho. Não é possível, eu acho que o Gabriel não... Fala assim, ó, o Gabriel nem sabe que você está aqui, né? Aliás, galera, eu nem sabia que eles dois se conheciam, velho. Oxi, caraca, que estranho. Bom, eu vim falar com ele só para fazer um plano. Ele é meu novo melhor amigo. Caraca, então você tem amigos, então? Nossa, mano, eu não entendi... Não, mano, eu estou sem entender de verdade, mano. Porque, velho, eu nem sabia que eles dois se conheciam, tá ligado? E agora meio que ele está falando que veio fazer um plano aqui. Mas, pera, mas, pera, pera, pera. Plano de quê, velho? Mano, será que os dois vão se juntar para tentar acabar com o namoro, velho? Não é possível, só pode ser, velho, porque os dois odeiam a gente, velho. Odeiam um casal, na verdade, tá ligado? Ah, mano, não consegue, velho. Não, não estou entendendo. Calma aí. Ó, para quem você quer saber... Fica, fica curioso aí. Esse moleque está... Não é possível. Não, eu duvido... Eu não acho que ele vai entrar na casa do Gabriel, galera. Eu acho que ele está metendo louco, velho. Não é possível. Você está mentindo. Não, não, eu sei que é mentira, eu sei que é mentira. Ai, ele só ficou na porta, ele nem pode entrar lá mesmo, porque senão o Gabriel vai meter a bala na cara dele, velho. Certeza. Nós dois não gostamos de você. Nossa, entra na fila, né? Entra na fila aí, porque tanto de gente que não gosta de mim... Meu Deus do céu, se fosse para eu ficar rico pelo tanto de gente que não gosta de mim, eu já estava milionário já. Mas, enfim, gente, vamos lá. Ó, é... Então, então fica de fora. Moleque, meu papo não é com você, fechou? É com o outro espantalho. Exatamente, é um papo de homem para o outro espantalho. Não estou falando com esse espantalho, não. Galera, ele entrou realmente na casa, velho. Eu não preciso da ajuda dele. Quê? Pera aí, fica de fora, porque para acabar com você eu não preciso da ajuda dele. Eu já... Mano. Esse moleque está... Ele está de brincadeira com a minha cara. Só pode, velho. Só pode. Eu acho que todo mundo está de brincadeira com a minha cara. Não é possível, mano. Mas, enfim. Bom, ele falou assim, ó. Eu já tenho minha ajuda, que é meu pai. Seu boçal. Pera aí, como assim? Como assim? Seu pai, seu sogro, né? Quer dizer, meu sogro gosta muito de mim, né, galera? Nossa, isso aqui eu posso falar. Porque você está tirando, moleque. Você está tirando só porque tem tatuagem. Eu também tenho, tá, meu filho? Só não tem aqui no mar, né? Na vida real eu tenho. Mas, enfim, mano. Ó. Pera aí. Gosta? Gostava. Está de brincadeira, né? Oxe, galera. Como assim? Gostava. Pera aí. Como assim gostava, velho? Eu realmente estou sem entender isso daqui. Porque ele está metendo o louco falando que gostava e blá, blá, blá. E o João sem braço, entendeu? Velho. Eu realmente estou sem entender. Quer saber, mano? Quer saber? Eu vou embora daqui. Eu vou embora. Eu vou embora porque já tenho o que tinha que dar. Aliás, eu vim aqui fazer o que eu vou fazer. E eu vou falar agora com esse bosta do Gabriel aqui, mano. Cadê você, Gabriel? Cadê você que eu vim te pegar, moleque? Eu vim te pegar agora. Apareça. E... Ele não está aqui, velho. Ele não está aqui, mano. Tá. Isso é um problema. Isso é um problema porque ele deve ter saído para algum lugar, mano. Mas ok. Bom. É... Então, bundão. Eu contei para ele que vi você junto com ela. Ué. Ué. Mas... Ó, moleque. Ué. Mas ele sabe que a gente namora. E, aliás, você viu aonde e fazendo o quê? Pera aí, galera. Como assim ele está falando que viu, velho? Ele nem... Pera aí. Ele... Não é possível que ele fique espionando a gente de novo, velho. Não é possível, família. De verdade, mano. Comenta aí, idiota, nos comentários. Porque é isso que ele é, mano. É isso que ele é. Ele não passa de idiota, mano. Ele falou assim, ó. Ah, você sabe aonde eu vim? Não vou nem falar. Tirei print e mandei para ele. Agora ele vai na sua casa. Tipo... Meu Deus do céu. Não. Deus é mais forte. Ó. Sai da Deus, irmã. Vem para cá. Me pegar de jeito. Não, meu filho. Olha. Olha lá. Deus me livre, guarde. Tá repreendido em nome do Senhor Jesus. É... Então. Então. Isso mesmo. Moleque. Você acha mesmo que seu pai vai ficar bravo comigo? Ele gosta de mim, velho. Mas... Mas... Ele falou o quê? Ele falou o quê? Será que ele deixou algum recado? Alguma coisa assim, mano? Porque, mano... Meu sogro não ia fazer isso, umas coisas dessas, né? Sei lá, velho. Será que ele já está lá em casa me esperando, galera? Mano, eu não sei, velho. Tudo pode acontecer. Uma galinha acabou de colocar um ovo bem ali, mano. Caraca, que legal, galinha. Boa, boa. Vou pegar esse ovo para fritar hoje, para comer aqui. Porque está complicado, né? Sua ação aí. Está complicado. Vou fritar o ovo aqui, ó. Uh! Joguei lá para cima. Se cair no chão, você tem que deixar o like, ó. Caiu na árvore. Então, você vai ter que deixar o quê? O dislike. Exatamente. Deixa o dislike aí. Quem quiser deixar, pode deixar aí. Enfim, né? Bom. Ele vai te bater e terminar o namoro... Nossa! Ele vai me bater e terminar o namoro de vocês dois. Ah! Duvido! Mas calma aí, galera. Mano, pera aí. Eu acho que ele vai vir conversar comigo, velho. Porque eu tenho certeza, não por eu ter ficado com ela, porque ele sabe, né? Que a gente é namorado e tudo mais. Mas, galera, eu acho que ele foi lá e meio que foi fazer... Fala um monte de coisa, assim, na mente dele, entendeu? E meio que deixou ele meio, sabe? Um pouco bravo. Provavelmente pode ter sido isso, velho. Ai, mano. Vai morrer de medo. Tenho certeza. Eu falei pra ele que a Sarah está... Meu Deus, velho, né? Não é possível. Não, não, não. Galera, como ele pode inventar uma... Mano, que pilantra, velho. Que pilantra você... Ah, não, velho. Ele está 100% chateado. Nossa, quer dizer, 10 mil por cento chateado. Ai, velho. Ferrou, galera. Ferrou, 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 ferrou. Mesmo eu não sei o que fazer, mano. Mas, enfim, eu vou... Mano, eu vou tentar ir lá em casa agora. Pra ver se ele vai estar lá me esperando. Ai, vai me dar um presente. Por avisar ele. Babaca. Comédia. Ai, galera. Comédia. Comédia.